Na última parceria do ano, posso um pedido especial a você. Não entra se você não tiver fone de ouvido. E não salva esta gravação se ela estiver com ruídos, ou se ela ficar ruim. Tá bom? Deus derrame ricas bênçãos na vida de cada um aqui no Esmúdio. Vem comigo! Vem comigo! As prazerias serão de todos, desculpe de Deus. Os nossos sonhos serão deANS. O futuro já pensou, hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Quem viaja, a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. Hoje é um grande dia, um no meu tempo que começou, esses novos dias. As alegrias serão de todos, é sobre todos os nossos sonhos, serão de verdade, o futuro já começou, já que a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, tem que viver, a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser, tem que viver. A festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser.